Pode me perguntar pra minha assessoria que publica meus vídeos. Eles postam bíblia. Quantas vezes já postou bíblia? Mas vai olhar as visualizações. Ninguém quer saber. Os haters somem. As pessoas que falam, o que elas fazem? Omite. Omite. São omissos. Vitória, você vai continuar postando vídeo de motivação no Reels? Vou continuar. Vai continuar do jeito que tá? Vou continuar. Vocês querem respostas? Então eu vou dar respostas pra vocês. Eu não vou parar. Deus me chamou assim e eu sei da minha verdade com Cristo. Vai ver os resultados. Vê os resultados. Ah, mas ela não prega a bíblia. Por favor, vai no meu canal do YouTube. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através das ministrações. Tá aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar sobre a polêmica pregadora Vitória Souza. Ela que recentemente participou de um podcast com a Karina Bach. E esse trecho da entrevista, ela dizendo que quando ela prega a bíblia, não tem muitas visualizações, então quando ela dá aquela palavra assim, meio coach, uma palavra motivacional, as pessoas gostam, esse trecho está repercutindo aí vários perfis nas redes sociais, muitos comentários, e ela veio a público a trazer esclarecimento e até responder uma página muito famosa no Instagram. Se você quiser ficar por dentro de toda essa história, assista comigo esse vídeo até o final. Com a grande repercussão, a página Assembleianos de Valor fez uma postagem criticando as falas da influenciadora, causando a revolta de Vitória Souza, que além de dizer que a página está manipulando seus vídeos, declarou que se ela estivesse rebolando ou perdida no mundo, as pessoas iriam lhe aplaudir ao invés de criticar. Pessoal, boa noite, eu estou passando aqui, porque tem um assunto aí que está viralizando, muita gente falando sobre isso, páginas, né, que estão compartilhando aí, páginas que têm um nome de valor, mas na verdade estão manipulando vídeos, eu não sou de vir aqui me esclarecer para ninguém, me pronunciar, mas dessa vez eu realmente achei necessário, porque estão usando mentiras, inverdades, e estão manipulando os vídeos, estão pegando vídeos ali e manipulando, né. É, tanto que eu falo isso com propriedade, porque no final do vídeo que eles postam, dá para ver a marca d'água do editor de vídeo CapCut, para vocês verem, gente, que eles manipulam o vídeo, entendeu. Aí postam mentiras, postam inverdades, que na verdade não é esse contexto, falando que eu estou preocupada com visualizações e ibope. Deixa eu só deixar claro uma coisa para vocês aqui. Quando eu estava falando desse vídeo, que a questão das visualizações, ninguém vê, não dá visualizações, eu não estava falando sobre a Bíblia, eu não estava falando sobre a palavra, ah, eu não prego a palavra porque não dá visualização, negativo. Eu estava me referindo àqueles haters de plantão, críticos de plantão, que vão nos meus posts, quando eu publico uma analogia, né, uma palavra, e vai lá e comenta embaixo, ah, porque ela não prega a Bíblia, porque ela não prega a palavra, sendo que na verdade eu prego sim, e eu posto sim esses trechos aqui. Porém, as pessoas que criticam, elas somem, elas não querem saber de visualizar, eles são omissos e não vão lá comentar, tipo assim, ó, eu critiquei lá atrás, mas agora realmente eu estou vendo que você sim prega a palavra de Deus, eu estou vendo que realmente sim. Eu fui num culto que você ministrou, e eu pude ver que você ministrou a palavra, né, ah, no teu canal do YouTube também tem várias palavras lá. Então eles somem, é isso que eu quis dizer, porém estão manipulando pra ganhar ibope e visualização. E assim, gente, essa página tá aí manipulando vídeos meus, não é de hoje, é há muito tempo, de verdade mesmo. Pegam palavras minhas, colocam lá trechos, entendeu, trechos, manipulam, colocam lá, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ainda eles têm a audácia de falar assim, ai, ela tá pegando lugares de outro esfregador. Gente, tudo que eu faço não é por mim, mas é pra o Senhor. Se Deus tem me honrado, e se vocês têm visto os resultados, porque se vocês estão falando que você está vendo os resultados, não é por mim, mas é por Deus. Agora, eu acho que se eu estivesse rebolando, né, vocês iriam me aplaudir. Eu acho que se eu estivesse me prostituindo, vocês iriam me aplaudir, não é? Se eu estivesse perdida aí no mundo, o que vocês iriam fazer? Vocês iriam me aplaudir? Eu tô ministrando a palavra de Deus, eu tô pregando o evangelho, eu tô fazendo a diferença, entendeu? Eu tô fazendo o que Deus me chamou pra fazer, ir de por todo mundo e pregar o evangelho. Ah, mas ela não prega a Bíblia. Vai no meu canal do YouTube que você vai ver. Gente, eles estão me criticando por ver os resultados, entendeu? Por ver os resultados. Esse final de semana aí foram mil almas pra Jesus. Só esse final de semana, graças a Deus. Ah, mas ela tá vindo aí pra tomar o lugar dos outros pregadores. Gente, eu não tenho culpa se eu tô fazendo aquilo que Deus me chamou pra fazer, entendeu? Ele me chamou. Ah, mas ela tá tomando o lugar. Não, querido, o lugar que Deus te colocou é o lugar que Deus te colocou. E você não vai sair do lugar que Deus te colocou. Ele pode até te colocar mais longe, mas respeita o tempo do outro. Respeita o lugar que Deus tá colocando o outro também. Em nome de Jesus, gente, para com essas coisas. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre pessoas que se unem pra pregar o evangelho. E qual que é o evangelho? É julgar igual vocês estão fazendo. Porque do jeito que vocês julgam aí, quantas vidas vocês têm ganhado pra Jesus? Quantas vidas vocês têm ganhado pra Jesus? Graças a Deus, o que Deus tem feito através da minha vida, através das minhas ministrações, tem gerado resultado. E o maior resultado são almas aceitando Jesus, voltando pra Cristo. Aí tem gente que ainda vai lá e comenta assim. Aí eles ainda têm a audácia de falar assim, ah, mas ela ganha tantas almas. O que ela vai fazer com essas almas? Gente, eu não vou fazer nada. Meu papel é como uma evangelista, de ganhar as vidas pra Jesus. Agora, quem vai pastorear aquelas vidas, aquelas almas, são os pastores. Que vai fazer um papel de pastor. Entendeu? O meu papel eu estou fazendo. Agora, uma coisa que eu acho interessante, é porque talvez se eu estivesse rebolando, vocês estariam me aplaudindo, né? Talvez se eu estivesse me prostituindo, vocês iriam me aplaudir. Se eu estivesse nas drogas, vocês iriam me aplaudir. Mas eu estou sendo atacada por pessoas que se diz cristã, se diz crente, entendeu? Por eu estar pregando o evangelho. Ainda quer dizer, ah, porque ela está tomando lugar de pastor. Gente, eu não estou tomando lugar de ninguém. Deus conhece meu coração. Se eu estou onde eu estou, não é por mim, mas é porque Deus quis me colocar. Respeita o tempo das pessoas, entendeu? Se Deus te colocou em algum lugar, Deus pode te colocar até em lugares maiores. Mas aprenda a respeitar o tempo das pessoas, entendeu? Não é por mim, mas é por Ele. Então, eles me atacam por um motivo. Porque eu estou dando frutos. Enquanto eu estou aqui, uma menina de 17 anos, está dando fruto, pregando o evangelho. Vocês estão aí julgando. Qual é o fruto de vocês? Julgar, porque vidas pra Jesus você não ganha, né? Não ganha. Porque fica aí, criando páginas. Eu acho engraçado que fica se escondendo atrás de páginas. Porque não tem coragem de colocar a cara e mostrar quem que é. Não tem coragem. Aí usa páginas de fofoca cristã. Página de crente que fofoca. Fica falando dos outros. Mas não tem coragem de colocar a cara pra ir lá, né? Não tem coragem, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês que estão falando aí, criando mentiras e inverdades pra falar das pessoas. Posta os resultados. Posta as vidas. Se vocês não postam, eu vou postar pra vocês, meu, o tanto de vidas que tem aceitado Jesus, tá? Então vocês não vêm falar que, ah, porque ela falou que prega a Bíblia não dá visualização. Para de pegar contextos e criar o contexto que você quer, entendeu? Pega o contexto do vídeo, de fato, onde eu tava falando, não das visualizações, não da palavra, porque eu não prego a palavra. Eu tava falando dos haters, que quando eu posto palavra, eles não visualizam, eles somem, eles não vão lá comentar. É isso que eu estava falando, entendeu? Quem assistiu o podcast completo, entendeu. Quem foi lá e assistiu, entendeu. Agora vocês ficam manipulando pra ganhar ibope visualizações, entendeu? Então o que eu quero dizer pra vocês aqui agora é, se vocês estão incomodados, é sinal que Deus está fazendo através da minha vida. É sinal que tá dando resultado, porque se não tivesse incomodado ninguém, aí sim eu iria me preocupar. Então o que eu quero dizer pra vocês aqui agora, vocês aí que tá criando as coisas, manipulando, quer postar alguma coisa? Posta a verdade, você não é valorizado? Você não é crente de valor? Então posta a verdade. E pra vocês verem, né, gente, é tão manipuladores que usam páginas aí, né, pra criticar os outros, mas não tem nem coragem de mostrar a cara, é o valor que eles têm. Então eu quero dizer pra vocês, vocês querem falar da gente? Tudo bem, pode falar, pode falar, fica à vontade, só que falem verdades, entendeu. Sejam cristão, homens e mulheres de Deus, né, porque eu não sei quem tá falando, porque as pessoas não têm coragem de mostrar a cara, se escondem atrás de uma página. É vontade, irmã, hein. Parem com isso, vai pregar o verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? Parar de falar dos outros e ganhar vidas pra Jesus, né. Esse é o verdadeiro evangelho, não é ficar criticando e manipulando pra fazer pessoas acreditarem nessas inverdades que vocês criam, que vocês criam, tá. Ah, então eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês estão incomodados com o meu jeito de pregar? Estão incomodados? Podem continuar incomodados que eu vou continuar, entendeu. Porque se eu tô dando resultado, é porque eu tô no caminho certo. Se não eu tivesse dando resultado, pode ter certeza que Deus não me colocaria onde ele está me colocando. Não é por mim, mas é por ele. Se vocês estão preocupados com títulos, com cargos, eu tô preocupado com o evangelho. Bom, pessoal, tá aí mais uma polêmica envolvendo a pregadora Mirim, né, Vitória Souza. Ela realmente tem gerado muitas polêmicas, porque vídeos de ministrações baseadas na Bíblia não têm viralizado da Vitória. É só ilustrações, comparações. E aí isso acaba incomodando alguns pastores, líderes, teólogos, porque as pessoas dizem que ela acaba não pregando a Bíblia. E sim, é uma coach, não uma pregadora da palavra de Deus. E aí ela participou desse podcast, e essa fala, esse trecho, ficou fora de contexto, e aí as pessoas começaram a criticá-la por conta disso. E ela veio agora ao público se manifestar, né, de uma forma direta, não foi nem indireta, a página Assembleia Ano de Valor, e se posicionou. O que você achou aí da fala, do pronunciamento da Vitória Souza? Ela está certa? Está errada? Você acompanha o ministério dela? Então coloque aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse assunto aqui do nosso canal. Para nós é muito importante a sua participação. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Se quiser me seguir também nas redes sociais, é arroba fabiofilho.oficial. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!